A mensagem é para toda a mulher, seja de Cabo Verde, do mundo inteiro. De mais pequena, é para estudar, para se concentrar, para cair de ser abusado para ninguém, nem sequer abusado. Não estou aqui, como está a dizer, trabalhar para ter e para ser quem vou crescer e não o que outras pessoas vão querer para você. Manter postura sempre, é importante a mulher manter postura. Manter postura.